Música 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 immigrants Música принесaldi lhe com que eles estão chiascos morde de ver só que eles não estão dedizia, dedizia lhe com que eles estão chiascos lhe com que eles estão chiascos morde de ver só que eles não estão dedizia encalhe o que ele precisa do meu coração não sabemos que ele tem a minha jogada não sabemos que ele, é o que ele está encalhe o que ele está fazendo E tuila kenderela My lovey, my lovey Eka samentu miveri na kaniwe E na kisivela Eka samentu miveri na kaniwe E na kisivela Leticia, Leticia miwe On a kisivela Leticia, Leticia miwe On a kisivela Oviashari wohikilela Kahala lakakahi shankam Tzupakata hekimalamalam Utokaninyo Alelamo okoloa Kiempelo malia mkelam Elza rukunu wela nino Kiempela kibarasentura Manero rela lala ala 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 Manero rela lala ala 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 Kakela upuela, upuela, manera nkirinho Kakela upuela, upuela, manera nkivariño E casamento miverina caniwe, enakisivela E casamento miverina caniwe, enakisivela Elsa, Elsa, aniwe, enakisivela Elsa, Elsa, aniwe, enakisivela E casamento miverina caniwe Enakisivela, e casamento miverina caniwe, enakisivela Leticia, Leticia, miwe, enakisivela Leticia, Leticia, miwe, enakisivela E casamento miverina caniwe, enakisivela E casamento miverina caniwe, enakisivela Elsa, Elsa, aniwe, enakisivela Elsa, Elsa, aniwe, enakisivela